A Polícia Federal deflagrou, na manhã dessa sexta-feira, no Vale do Aço, a Operação Luz da Infância. O alvo era um morador de Timóteo, que, segundo a Polícia Federal, armazenava conteúdo relacionado à intimidade sexual e infanto-juvenil. Na casa do suspeito, que não teve o nome divulgado, os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão. Os materiais coletados serão anexados a outras provas já existentes. O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infanto-juvenil e também de estupro de vulnerável.